Você me pediu, eu tô aqui de volta pra editar a tua foto, então não adianta reclamar depois se você não gostar do que eu fizer com ela, ok? Combinado? Brincadeiras à parte, eu tô muito empolgado pra esse episódio aqui de hoje, se você também tá empolgado, se você gosta desse quadro aqui, me deixa um gostei aí embaixo, por favor, não custa nada, tipo dois segundos você consegue fazer isso, e nesse meio tempo eu vou rodar a vinheta, a gente vai cair direto aqui na primeira foto, beleza? Bora lá então! Opa, tudo bem com você? Meu nome é Ricardo Polesso, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o fundador do Cara da Foto, junto com meu irmão, o Rodrigo, e também juntos a gente escreveu o nosso livro aqui, o livro Cara da Foto, que é um best-seller nacional, mas mais importante que isso aqui tudo você já sabe, né? Semanalmente, sem falta, eu tô aqui compartilhando o melhor que eu conheço a sua fotografia, pra te ajudar a fotografar melhor, pra te ajudar a turbinar a sua paixão, o seu hobby por fotografia também, sempre com vídeos na prática, na lata e sem enrolação. Você pode me seguir também no meu Instagram pessoal, se você quiser, arroba Ricardo Polesso, a gente vai ficar mais conectado ainda, se você quiser me seguir por lá também, maravilha? Então vamos lá! Se você quiser correr o risco de participar de um próximo episódio aqui desse quadro novo, onde eu pego a sua foto, mostro pra milhares de pessoas, e posso metralhar ela, posso fazer o que eu bem entender aqui no meu processo pessoal, nas minhas preferências pessoais de edição, aqui na descrição eu te conto exatamente o que você precisa fazer se você quiser se candidatar também pra um possível futuro episódio, beleza? Então sem mais delongas, vamos direto aqui pra primeira vítima, digo, pra primeira foto do dia, que é do Vicente Fernandes Timpone. Bem legal o estucano aqui no fundo verde, né? Bem legal. Parabéns pela tua ideia de foto e obrigado por ter me mandado aqui pra eu fazer o que eu bem entender com ela, Vicente. Então legal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma recortada, eu acho que a gente pode valorizar mais ainda o estucano dando uma recortada. Então aqui dentro do Adobe Lightroom, eu vou habilitar aqui a ferramenta de corte, vindo aqui nesse quadradinho, e eu vou apertar a tecla O do meu teclado até chegar aqui na ferramenta de sobreposição da Golden Ratio, a proporção áurea, e vou puxar ali o ponto de cima, em cima do olho, acho que essa aqui seria então a primeira ideia, uma primeira sugestão de corte, valorizando mais aqui, a sua fotografia, usando essa técnica de composição conhecida e comprovada, chamada de Golden Ratio, a proporção áurea, ok? Agora, uma outra forma de recortar essa foto seria através da espiral também, da Golden Ratio, então eu aperto aqui no meu teclado a tecla O, até ir mudando aqui a ferramenta de sobreposição pra espiral, e depois, se eu apertar Shift e o O, eu consigo inverter a orientação dessa grande espiral, pra ter a posição que eu acho que fica melhor, então aqui eu vou ciclando isso aí, Shift, O é o atalho do teclado, até mais ou menos assim, e eu posso puxar aqui então o centro da espiral, a parte menor da espiral, e posicionar em cima do olho do Tucano, pra tirar proveito novamente da Golden Ratio, porém agora não mais do grid, mas sim da espiral, que é uma técnica, uma forma mais avançada de se usar, talvez não seja melhor aqui pra essa foto específico, mas eu acho que ainda assim pode funcionar, né? Então, feita essa questão, esse corte aqui, acho que eu vou manter o corte da espiral, agora vem a hora de neutralizar, de balancear a luz aqui na foto, que eu acho que tá muito escura, apesar de nítida o suficiente, a luz tá toda meio errada, na minha opinião, então eu vou corrigir aqui o balanço de luz, aumentando aqui embaixo também, injetando luz aqui no efeito mate, e feito isso, eu posso prosseguir pra outra coisa que eu acho que cabe aqui, que seria neutralizar o branco, não sei como que você configurou a sua câmera, mas é muito comum na hora de você capturar fotos em ambientes predominantemente mal iluminados, ou com uma cor dominante, a câmera se perder toda, e usar um balanço de branco incorreto, e você pode facilmente corrigir isso aqui, vindo aqui nessa ferramenta, e depois clicando sobre uma área que você sabe que é branca, então o pescoço aqui do Tucano, obviamente é branco, e eu cliquei ali, pronto, simples assim, já neutralizei aqui o branco pra uma cor mais natural, e eu posso aqui, se eu quiser agora, manualmente alterar as cores conforme o meu gosto, vindo aqui nessa aba de calibração, eu posso mudar o tom do verde, posso fazer um ajuste leve também no laranjado, no vermelho aqui, e depois uma coisa que vai muito bem em retrato, seja de pessoas ou animal, é realçar, deixar os olhos mais interessantes, então tô injetando luz bastante intensamente ali no olho, porque esse olho é muito bonito, olha que massa a cor dele azul, eu acho que esse olho merece mais atenção, mais luz, e eu faço isso rapidamente e facilmente, mexendo aqui nessa máscara radial controlada em cima do olho, depois eu posso criar uma vinheta escura personalizada aqui, usando novamente uma máscara radial, e fazendo um efeito acontecer por fora, clicando aqui nesse tique, nessa opção de inverter a minha máscara, ou seja, se você tem a sua máscara radial fazendo qualquer ajuste dentro dela, e você quer que ela aconteça de fora, ali embaixo, naquela ferramenta onde você tem a opção de inverter pra dentro ou para fora, ok? Eu sempre explico isso, e sempre tem gente me pedindo a mesma coisa, eu sei que vai continuar aparecendo, mas pra você que tá atento, pra você que é ninja, aí acompanha todos os vídeos aqui do canal, passo a passo, tá aí a informação pra você, ok? Agora o que eu posso fazer, eu posso realçar a luz ali em cima, eu acho que combina bastante também você ter uma área mais escura e uma área mais clara, então eu opto por clarear a região que naturalmente é a mais clara, eu posso diminuir ali a difusão, deixando mais difusa, simulando o sol ali, eu posso vir aqui e manipular um pouquinho a cor mais especificamente, pra realçar mais ainda esse efeito, essa separação do primeiro plano pro plano de trás, agora eu vou criar uma vinheta escura, que eu quero criar esse efeito legal de túnel de luz, então eu venho ali embaixo em efeitos, cria uma vinheta escura, partindo adiante aqui eu posso remover um pouquinho o ruído da nossa foto, que eu percebi que a foto tá um pouquinho com ruído, talvez pelo ISO, talvez pelas configurações que você usou, e aqui embaixo eu consigo reduzir um pouquinho, controlando aqui no ajuste de contraste, eu posso remover um pouquinho do ruído aqui em cor, aumentar a nitidez também, só pra deixar a foto com um pouquinho mais de qualidade, pra gente ter um resultado final melhor, caso você queira talvez imprimir essa foto, publicar na internet, enfim, valorizar melhor o seu trabalho, é sempre bacana você remover ruídos, que não deveriam estar na sua foto, partindo adiante aqui, eu posso realçar um pouquinho mais a luz aqui no Tucano, eu acho que ele merece mais um pouquinho de luz também, então eu tô recalibrando a luz, aqui no bico também fica legal, eu acho que o bico tá mais esverdeado ali em cima, então eu tô neutralizando esse verde no bico, injetando aqui tons quentes, cores quentes, e olha só, a foto já tá bem legal, vamos ver de onde a gente saiu, onde a gente chegou, então a foto era assim, e ficou assim, depois desses poucos minutinhos que eu fiz aqui, a foto era assim, e ficou assim, depois do crop, depois do recorte também, eu posso retirar esse corte mais fechado, esse recorte, esse crop, segundo a Golden Ratio, e a foto ficaria assim, nada mal também, fica legal, agora novamente, eu acho que você prode, que você deveria usar, dos conceitos, das regras de composição, a seu favor, pra você deixar a sua foto, comprovadamente mais impactante também, beleza Vicente, então espero que você tenha gostado, do que eu fiz aqui, com a sua foto, novamente, bem bacana, parabéns pela captura, uma visão artística afiada, você teve aqui, legal, vamos partir então, para a próxima foto, a foto do Luiz Gustavo Baldin, e cara, que foto hein, eu adoro fotos de galáxia, meus parabéns Luiz, pela captura, curti também esse efeito aqui, que a lanterna criou pra cima, bem legal, bem bacana, agora, o que eu faria logo de cara aqui, é remover essa silhueta, que está atrapalhando, tanto da casinha, quanto da torre, então vou importar essa foto, para o Photoshop, eu vou fazer aqui, eu vou acelerar o vídeo, para você não me acompanhar, o tempo inteiro, então aqui agora, eu estou removendo, toda essa silhueta aqui, usando a ferramenta, aqui o famoso, esparadrapo do Photoshop, é bastante simples, eu vou excluir, vou tentar remover, toda essa distração, que está roubando, o impacto da sua foto, então na minha opinião, aqui está bem melhor assim, e já vou reportar, essa foto lá, para o Lightroom, para a gente continuar, o processo artístico, criativo aqui, realçando mais ainda, as cores dessa galáxia, que já estão boas, só que a luz, pode ser ainda melhor, ainda mais impactante, e olha só, se eu quisesse, vamos supor, que eu quisesse, iluminar a parte, de baixo da foto aqui, eu posso criar, uma máscara radial aqui, e limitar ela, aqui embaixo, na máscara de intervalos, de iluminância, e olha só, se eu quisesse, iluminar essa área, ficaria assim, na minha opinião, ok, não está ruim, não está melhor, não está pior, porém, eu acho, na minha opção artística, que é a de agora, que esse, essa parte inferior, do primeiro plano, 100% em silhueta, agregaria mais, para o resultado, então é isso, que eu vou fazer, eu vou escurecer, ali embaixo, para a gente limitar, para a gente restringir, o efeito, a atenção somente, no céu, na galáxia, ok? agora eu vou criar, um ajuste aqui, específico, sobre o faixa de luz, usando o pincel, e depois iluminando, aqui apertando mais a luz, o contraste diminuindo um pouquinho, enfim, limitando mais, o efeito de luz, para o foco da lanterna, e para a galáxia, finalizando aqui embaixo, eu poderei criar, um efeito mate, aqui criando, essa cor mais suave, essa luz mais suave, então eu não tenho pretos, eu tenho tons de cinza, e aqui eu posso deixar, o cinza um pouquinho, mais azulado aqui, se eu mexer, na reta de azul, subindo um pouquinho, aqui embaixo, e abaixando lá em cima, na parte dos highlights, eu ficaria com esse tom médio, essa área, essa luz mais macia, mais azulada, meio que característica, da noite, né? E finalizando aqui, se eu quisesse fazer um ajuste, ultra dramático, ultra drástico, na luz aqui em cima, deixando a galáxia, ainda mais power, ainda mais iluminada, ficaria assim, no nosso resultado, então vamos dar uma olhada aqui, de onde a gente partiu, e onde a gente chegou, então nós saímos disso aqui, e chegamos nisso aqui, disso aqui, pra isso aqui, e aí Luiz, curtiu? Na minha opinião, a foto está muito mais impactante agora, espero que você tenha curtido, o que eu fiz com ela aqui, vamos lá então, para a terceira foto de hoje, porém, antes eu quero te lembrar, que nesse vídeo aqui, eu estou acelerando tudo, eu estou passando batido, por coisas, que a gente podia facilmente, passar horas aqui, te explicando, e eu acho que você não quer, passar esse tempo todo, comigo aqui, no vídeo do YouTube, então se você quer ter acesso, a um passo a passo prático, que vai te levar pela mão, por tudo que você está vendo, aqui nesse vídeo, e também por demais coisas, que você precisa saber, e dominar, para tirar fotos incríveis, de qualquer coisa, com qualquer equipamento, eu te convido a acessar agora, caradafoto.com.br, barra master, esse aí é um passo a passo, em vídeo, que já foi testado, e comprovado, por dezenas de milhares, de pessoas, então se você é sério, na arte da fotografia, se você é apaixonado, para fotografia, eu tenho certeza, que você vai gostar também, ok, caradafoto.com.br, barra master, agora sim, vamos lá, para a terceira foto, que é aqui, do Carlos Craft, cara, essa cena aqui, é muito famosa, lá da Islândia, eu quando fui para lá, particularmente, não visitei esse lugar, infelizmente, me arrependo muito, não tive tempo, mas com certeza, vou voltar aqui no futuro, e fazer minha própria versão, dessa foto também, então assim, Carlos, gostei, gostei, porque a cena, é incrível, agora, na minha opinião, tem muita coisa errada, muita coisa aquém, acontecendo aqui na sua foto, começando pelo horizonte torto, que é uma coisa, que eu sempre vejo aqui, nesse quadro, que a gente está fazendo aqui agora, então já pega, a linha horizonte, sempre, das suas fotos, ok, então já fiz isso, agora eu vou recortar um pouquinho, talvez limitando a parte de baixo, posicionando o horizonte, em cima da linha inferior, da Golden Ratio, depois eu vou dar um ajuste leve, inicial aqui na luz, fazendo o contraste turbo, do cara da foto, está bem melhor assim, já na minha opinião, né, e agora tem o seguinte aqui, Carlos, talvez você nem consiga ter identificado ainda, a sua foto está muito azulada, ou seja, o balanço de branco também, não foi correto, na hora de capturar a sua foto, e eu vejo claramente, que está tudo muito azul, então eu vou vir aqui de volta, e vou clicar sobre uma área, que eu sei que é branca, como o seu céu está 100% nublado, as nuvens são brancas, e olha só, quando eu clico aqui, depois clico lá, automaticamente a gente neutraliza o azul, e vai me dizer que a foto já não ficou muito melhor, somente neutralizando aqui, a cor neutralizando os azuis, pô, bem melhor, agora eu vou deixar a luz mais intensa, mais dramática, porque essa cena está super dramática, com essas nuvens apocalípticas todas, então essa é uma parte bacana, onde você redistribui aqui, a luminosidade geral da sua foto, eu posso claro, remover também as extorsões, os efeitos todos de captura, como eu falei, vinheta escura, distorção angular, aberração cromática, etc, então já fiz isso também, agora eu vou escurecer um pouquinho as laterais, as bordas da foto, para a gente criar novamente, esse efeito bacana de túnel, na nossa foto, agora eu vou corrigir um pouquinho mais aqui, um pente fino na luz, passando um pincel aqui, realçando um pouquinho mais a luz, nessas áreas de maior interesse, nessas texturas interessantes, dessa montanha aqui lá na Islândia, então estou passando tudo aqui assim, para realçar, para criar uma separação melhor, da textura do fundo, estava tudo meio apagado, tudo meio morto, e assim eu acho que a gente pode valorizar mais ainda, melhor a sua cena aqui, Carlos, agora eu posso passar adiante aqui, redistribuindo um pouquinho mais a luz, aquela área do horizonte ali, do mar, podia ser mais claro que o restante, então vou deixar esse foco ali de luz, em cima dessa região, agora eu vou passar para o efeito mate, que combina muito nessa cena também, na minha opinião, e vamos dar uma olhada aqui, eu acho que assim está bom o suficiente, nós saímos disso aqui, e chegamos nisso aqui, saímos disso aqui, e chegamos nisso aqui, já está muito boa a sua foto, e olha só, uma outra ideia para você, se você quiser ir além ainda, é recriando aquele efeito de outono, mudando a tonalidade do verde, para laranjado, aqui embaixo na calibração, a gente poderia chegar nesse tipo de tom também, que na minha opinião, combina muito com essa cena apocalíptica, essa cena bioalienígena, lá na Islândia né, então beleza Carlos, espero que você tenha gostado, do que eu fiz aqui com a sua foto, vamos lá para a próxima foto, que é do Jefferson Oliveira, uma foto de drone, eu acho que ele contou para a gente né, muito bacana aqui, as cores todas contrastando e tudo mais, bom, logo de cara que eu vi aqui, horizonte torto, e tive uma ideia, antes de eu mandar essa foto, Photoshop, deixa eu remover aqui, as distorções de equipamento, e agora sim, vamos andar lá para o Photoshop, que eu quero fazer o seguinte, eu quero estender a parte de baixo, aqui da foto, porque eu acho que, o farol aqui, enfim, está muito próximo, na parte de baixo, e se eu estender, eu vou ter uma composição, mais harmônica, então vou fazer isso, eu vou duplicar essa camada aqui, jogar para cima, e vou preencher, vou deixar o Photoshop, usar o algoritmo avançado, e competente dele, para adivinhar, o que teria abaixo ali, desse farol, que nesse caso, que é meio óbvio, para nós seres humanos, que era mais mar, né, vamos ver se o Photoshop acerta, vamos lá, olha lá, perfeito, né, agora o que eu vou fazer aqui, eu vou alinhar o horizonte, porque assim, cara, o horizonte torto, só atrapalha na fotografia, se não for de propósito, se não for muito torto, o horizonte, levemente não alinhado, vai ser um erro, amador, um erro que vai roubar, impacto da sua foto, ok, então, após isso, horizonte alinhado, o que eu posso fazer aqui agora, é remover essas extrações da água, também, essas extrações aqui, que eu acho que estão roubando, impacto também, e agora sim, mandar novamente, lá para o Adobe Lightroom, para a gente poder aqui, limitar, restringir, recortar, mais o céu da sua foto, novamente, aqui na minha opinião, usando a Golden Ratio, aqui, é uma grande vencedora, agora, eu vou corrigir aqui, a luz também, que poderia ser melhor, fazendo um contraste leve, mudando aqui também, as cores, deixando mais impactante, a luz no centro agora, e agora, uma outra coisa, que eu acho que pode agregar, positivamente aqui, é manusear as cores, individualmente, então, eu vou vir aqui nessa aba, de HSL e cor, e se eu clicar nessa ferramenta aqui, e depois, sobre qualquer área da minha foto, o Lightroom vai interpretar, aquela cor que você selecionou, e vai te permitir, ajustar somente ela, nesse momento, então, eu vou começar aqui, pelas listas do farol, e olha só, o quanto a coisa, quanto controle eu tenho, então, depois, eu vou fazer a mesma coisa aqui, nessas, na base aqui do farol, também, pode, pode ser mais bem, balanceado, a luz e as cores também ali, a água, o céu, mais ou menos assim, legal, então, é uma ideia criativa, né, por que não, e depois, se eu vir aqui embaixo, em calibração, e gerar esse contraste bacana aqui, esse azul piscina, ao invés do azul normal do céu, e esse cast, essa cor, predominantemente, mais laranjada também, então, essa aqui seria uma versão, eu acho que está bem legal também, vamos ver o antes, depois, antes e depois, antes e depois, espero que você tenha pego, talvez, algumas ideias comigo aqui agora, ok, vamos lá então, para a última foto de hoje, essa captura da Marcele Nogaroli, lá do famosíssimo museu, Oscar Niemeyer, em Curitiba, o museu do olho, e veja que ele tem o formato do olho ali, né, e assim, eu quando morava no Brasil, ainda em Curitiba especificamente, eu visitei esse lugar várias vezes, e fiz várias fotos também, você está vendo algumas delas agora aí, e assim, por mais que esse lugar aqui seja incrível, bem bonito, bem arquitetado, ele é fotogênico, é claro, porém, muito difícil de fotografar, por quê? Porque tudo está batalhando por atenção, usando a foto aqui da Marcele, como exemplo, perceba como as linhas competem por atenção, as linhas que levam até a base do museu, o frame, a estrutura atrás do museu também, as árvores, a base amarela dele, o olho, é uma porção de coisas que estão batalhando por ser o centro, o foco principal de atenção na sua foto, então, por si só, isso torna qualquer cena mais desafiadora de se fotografar, mas, por outro lado, te abre oportunidades de fazer um take mais artístico, e é isso que eu quero te mostrar, usando a sua foto aqui, eu vou fazer um recorte mais, mais intenso, um recorte mais, talvez, invasivo, porém, eu acho que pode ser uma versão mais artística, diferente, para essa mesma cena aqui, ok? Eu vou te mostrar isso mais para frente, aqui no final do vídeo. Então, vamos lá, começando aqui pela edição tradicional, conservadora, eu vou fazer o contraste turbo do cara da foto, posso aumentar as cores também aqui, remover, é claro, as extorsões todas de equipamento, e aqui é o seguinte, eu preciso optar, escolher alguma linha principal, para ancorar a orientação da foto, eu vou escolher aqui, para alinhar a coluna da esquerda, essa lateral esquerda aqui do museu, do museu, para ser a linha guia, onde eu vou alinhar o horizonte, e assim, posso tirar um pouquinho do cerro, fazer um ajuste leve aqui, de recorte, e é aqui que vai entrar uma versão, bem mais artística, bem mais impactante, em cima dessa sua mesma foto, quer ver? Se eu abrir aqui de volta, a aba de recorte, e fazer uma versão vertical dela, olha só o que vai acontecer, eu vou puxar, vou limitar, mais ou menos assim, perceba que, está tudo menos visível agora, tem somente parte do museu aparecendo, poucas linhas em evidência, o que limita, o que restringe, algumas distrações, porque assim, todo mundo que vê essa foto, que conhece o museu, vai saber que é, o Museu Oscar Niemeyer, porém agora, de uma versão mais artística, uma versão mais criativa, inovadora, e agora nessa versão aqui, eu posso fazer alguns ajustes também, posso mudar a luz ali, posso com certeza valorizar mais aqui, as nuvens refletidas dentro do olho, que eu acho que, acaba sendo a cereja do bolo aqui na foto, estou mudando aqui agora também, a luminosidade geral da foto, tentando restringir mais de novo, o foco para o centro dela, e olha só o que vai acontecer, se eu transformar a foto em preto e branco, olha só, como eu te falei, você pode talvez gostar ou não gostar, mas é uma versão diferente, uma versão inovadora, eu particularmente nunca vi uma foto, nesse mesmo ângulo, nesse mesmo frame, em preto e branco, muito menos em cor, eu acho que pode ser ainda, uma outra versão, está bem legal na minha visão, aqui a gente pode fazer, mais alguns ajustes de luz também, por que não, mas olha só o que acontece, se eu vir aqui nessa aba, de preto e branco, e fazer esse ajuste no azul, e esse outro aqui, principalmente no amarelo, olha como a foto, ficou mais interessante, ficou diferente, o que é muito difícil de se fazer, quando você vai em lugares muito turísticos, muito fotografados, quebrar o óbvio, é talvez o principal desafio, o maior desafio, para qualquer fotógrafo, e você poder contar, com a edição fotográfica, alguma coisa mais artística, com mais personalidade, como eu demonstrei aqui agora, é uma excelente forma, de se tentar fazer isso, então assim, Maria, nós saímos desta foto aqui, a foto original, passamos para essa versão, mais conservadora, e finalizando aqui, com a edição mais power, a edição com mais personalidade, esse take, essa pegada cara, da foto artística, espero que você tenha gostado, aqui do que eu fiz com a sua foto, e você que está assistindo, aí também, que tenha se inspirado, talvez, a fugir do óbvio, fotos incríveis, estão sempre fora, da zona de conforto, e não dentro, ok, espero que isso aqui, tenha te mostrado, com mais um exemplo, que isso procede, e talvez tenha inspirado, a pegar suas próprias fotos, e levá-las a um patamar acima, um patamar totalmente fora, da sua zona de conforto, e com isso, já era, encerra-se o episódio 3, aqui desse quadro novo, curtiu? Pegou talvez, algumas ideias novas, até mesmo inspiração? Quer talvez, um quarto episódio? Você sabe o que fazer já, né? Na descrição aqui embaixo, eu te explico, o que você precisa fazer, para se candidatar, e outra coisa, para eu fazer um quarto episódio aqui, você precisa, me deixar um comentário bacana, aí embaixo, o seu joinha, assina o canal também, porque eu faço isso com muito carinho, para tentar te ajudar, espero que você goste, disso aqui tudo, ok? Então, eu te vejo no próximo vídeo aqui, com certeza, até lá, boas fotos para ti, um abraço forte meu, e tchau, tchau! 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 Tchau!